Nós vamos falar agora a respeito de um vídeo que nós mostramos aqui no Jornal do Piauí de ontem, onde um garoto, um jovem, 17 anos, fazia apologia a uma milícia. Segundo ele, não ia ser admitido ali no bairro Morada Nova, Lourival Parente, ali na região, criminosos afetando a vida da população. Ele estava prometendo fazer justiça, ele, com o grupo dele. A princípio, as informações de que o rapaz teria 17 anos, e aí levou a polícia a evitar a divulgação da identidade do rapaz. Mas, segundo as investigações, o Stephen Ribeiro tem 22 anos e foi localizado em casa, no bairro Morada Nova, na zona sul de Teresina, a mesma região onde o vídeo foi gravado. Acompanhe na reportagem de Tiago Mello. O discurso aparenta um morador preocupado com a segurança dos vizinhos. Ontem, eu expusei um manhado daqui porque estavam roubando de cidadão. Eu não apoio isso, entendeu, galera? O vídeo gravado na praça principal do Morada Nova começou a circular no último fim de semana e virou caso de polícia. Em outra parte da gravação, o jovem anuncia uma ofensiva armada contra criminosos caso a polícia não tome providências. Eu vou mandar meus neguinhos ir para a rua, ir para a rua para ficar aqui cada um na esquina do Morada Nova, tudo armado, se é possível com fuzil. Agentes do Grupo de Apoio Operacional da Polícia Civil, o GAL, localizaram e intimaram o jovem. Stephen Edson Barroso de Ribeiro, 22 anos, reside no Morada Nova e compareceu na manhã desta quarta-feira para prestar esclarecimentos acompanhado do pai. Após a ampla exposição por meio das redes sociais, ele resolveu calar e esconder o rosto. O que você gostaria de esclarecer, Stephen? Você está arrependido de alguma coisa? Realmente há pessoas sob seu comando, como você colocou lá? Em conversa inicial com os investigadores, a família de Stephen teria sugerido que o jovem pode ter passado por um momento de surto quando fez a gravação. No vídeo, ele segurava uma garrafa com o líquido que aparentava cerveja. É uma questão a ser verificada judicialmente. Com certeza o representante legal dele deva fazer juntada dessa documentação junto aos autos na justiça e, provando que ele é iniputável, recebe os benefícios que a lei requer. Stephen pode responder criminalmente pelas declarações que fez. A priori existe um crime de ameaça e um crime de associação criminosa. Vai ser ouvido e estabelecer qual é a conexão dele com algum grupo criminoso e a partir daí aprofundar as investigações.